10 Principais Razões Pelas Quais É Importante Saber Sobre Assuntos Espirituais Muitas vezes ouço as pessoas dizerem não sou espiritual, mas é importante saber sobre assuntos espirituais. Isso se aplica a todos. Existem muitas razões pelas quais você precisa saber sobre espiritualidade, mas reduzi a lista para apenas 10. 1. A espiritualidade dá sentido à vida. Esta é apenas a minha opinião, mas pessoalmente não consigo me identificar com a afirmação de que alguém não é espiritual. Meu pensamento inicial é. Mas somos todos seres espirituais. Não somos apenas mente e corpo, mas algo mais. A espiritualidade dá sentido à vida apresentando-nos a consciência de que existe algo mais do que nosso corpo físico ou nossa mente. Você não concorda? Claro, eu aprecio que todos nós temos diferentes sistemas de crenças. No entanto, não precisamos seguir um sistema de crenças específico para encontrar conexão com nossos próprios espíritos. Ao contrário da religião, a espiritualidade não apresenta um conjunto de regras. É algo que você pode abraçar ao lado da religião, ou por si só. Ser espiritual significa abraçar a magia da vida, que não é visível a olho nu, não é tangível, ou algo que você possa realmente explicar. 2. O espírito guia você para fazer melhores escolhas. Na minha própria experiência, o espírito é o que me guia, para tomar as decisões mais significativas e importantes da minha vida. Eu confio em minha voz interior, meu espírito, implicitamente. É aquela voz que diz vire à esquerda na esquina, termine esse relacionamento e confie, que algo está errado nas intenções dessa pessoa. Chame isso de um pressentimento. Sempre foi certo para mim, mesmo que eu tenha duvidado muitas vezes no passado. Na minha experiência, tive vários pressentimentos, como se uma certa mulher tivesse a intenção de ficar com meu namorado. Eu tive um forte pressentimento, mas então minha mente me levou a pensar, que estava sendo obsessiva e exagerando nas coisas. Acontece que meu instinto estava certo, e essa era sua intenção o tempo todo, quando ela confessou a um amigo em comum. O que isso significa para você bem? Conectar-me ao meu espírito me dá uma grande direção, insights, e, finalmente, verdade. Será o mesmo para você. Mas eu entendo, conectar-se ao espírito pode parecer confuso, especialmente se você é novo em aprender sobre espiritualidade. 3. A espiritualidade apoia sua saúde. Agora. Não estou sugerindo que sou médica, ou que você deva deixar de falar com um profissional médico sobre sua saúde. O que estou prestes a dizer é que saúde e espiritualidade andam de mãos dadas, e que a doença pode surgir de uma doença dentro da alma. No passado, ouvi falar de muitas pessoas que superaram complicações de saúde por meio da purificação espiritual e do trabalho. A história sempre sugere que o verdadeiro trabalho que precisa curar uma doença acontece em um nível espiritual, e que a medicina ocidental está lidando apenas com a manifestação física. Trata-se de uma abordagem mente-corpo-espírito, que não ignora uma grande parte do seu ser. 4. A espiritualidade aumenta a percepção. Sabemos que temos cinco sentidos. Tato, olfato, audição, visão e paladar. Isso nos ajuda a navegar e dar sentido ao mundo. Mas não são apenas esses. Há mais sentidos com os quais podemos sintonizar, se escolhermos trilhar um caminho espiritual. A espiritualidade abre sua mente, para saber que há mais em jogo, do que aquilo que aparenta. É a magia de que falei anteriormente. Essa magia é difícil de explicar, mas, em vez disso, deve ser experimentada para se entender completamente. Na minha experiência, tive muitos momentos mágicos de sincronia, quase diariamente. Isso porque estou aberta a essas possibilidades, e a essa realidade. Eu me sintonizei. Minha prática espiritual inclui meditar na crença de que atraio pessoas, conversas, situações e oportunidades incríveis. Adivinhe? Esta é a minha realidade. Eu deixo as forças além do meu controle fazerem sua mágica. Encontro-me regularmente conhecendo as pessoas mais incríveis e sinto uma atração por um determinado lugar por um motivo desconhecido, apenas para parecer uma segunda casa. O que isso significa para você? Coloque sua fé no que não podemos ver, e aprenda a aumentar sua percepção através da meditação e da respiração. 5. A espiritualidade te torna mais presente. Você já ouviu falar do livro de Eckhart Tolle o Poder do Agora? Este livro é amado por pessoas de todo o mundo por sua mensagem simples. Esteja mais presente. Esteja com o agora, neste exato momento. Olhe ao redor e aprecie tudo, o que você tem neste momento e pare de pensar em todas as coisas que você quer, e precisa, ou coisas que você sente falta e deseja. Não deixe esse momento escapar de viver sempre no passado, ou no futuro. Esteja aqui e agora. Há uma citação dele que eu amo. Ele diz. No momento em que você percebe que não está presente, você está presente. Sempre que você é capaz de observar sua mente, você não está mais preso nela. Outro fator entrou, algo que não é da mente. A presença testemunhal. Tolle alcançou esse estado de ser a partir de sua prática espiritual consciente. 6. A espiritualidade ajuda você a encontrar clareza. Se você está se sentindo perdido na vida, e não sabe em que direção seguir, falar com as pessoas, sair e festejar, ou se enterrar no trabalho não são as respostas. No entanto, essas são as maneiras pelas quais muitas pessoas lidam com seus problemas. Em vez disso, recorra a uma prática espiritual para ajudá-lo a obter clareza. Você encontrará insights e respostas na quietude. A respiração é um ótimo lugar para começar, e sempre acho o ato de escrever em um diário útil, para dar sentido aos meus pensamentos depois. Há algumas coisas para se perguntar e estar atento, no entanto, à medida que você traz mais espiritualidade para a sua vida. Quando se trata de sua jornada espiritual pessoal, quais hábitos tóxicos você pegou sem saber? É necessidade de ser positivo o tempo todo? É um sentimento de superioridade sobre aqueles, que não têm consciência espiritual. Mesmo gurus e especialistas bem intencionados podem errar. O resultado é que você acaba alcançando o oposto do que procura. Você faz mais para se machucar do que para se curar. Você pode até machucar aqueles ao seu redor. Mesmo se você estiver bem em sua jornada espiritual, nunca é tarde demais, para desaprender os mitos que você comprou como sendo a verdade. 7. Você terá um maior senso de compaixão. Você acha que tem um pavio curto com as pessoas e pode facilmente explodir? Talvez você tenha uma baixa tolerância com os outros às vezes? Ao escolher ser mais espiritual, você estará mais em contato consigo mesmo e com suas emoções. Isso significa que você não atacará aqueles, que ama ao seu redor quando estiver frustrado, mas encontrará uma maneira saudável de se comunicar e encontrar soluções. Você sentirá mais compaixão, empatia e compreensão se estiver sintonizado com a espiritualidade. Veja bem, quando não estamos nos conectando com nosso espírito, estamos fora de contato com quem realmente somos e com nossa essência. Somos dominados pela mente. O que isso significa para você? Simplificando. Práticas fáceis e diárias podem trazê-lo de volta a um estado de harmonia, que é uma vantagem para todos. 8. A espiritualidade ajuda você a superar as dificuldades. As dificuldades são inevitáveis na vida. Haverá desafios e obstáculos a serem superados, e não há nada, que possamos fazer sobre isso. O que importa é como você lida com eles. Equipando-se com uma prática espiritual, você estará construindo uma base sólida, que o ajudará a enfrentar os obstáculos da vida com força. Uma prática espiritual lhe dará uma nova perspectiva, e o apoiará quando se trata de lidar com os inevitáveis soluços ao longo do caminho. Como diz o Dalai Lama. Quando encontramos uma tragédia real na vida, podemos reagir de duas maneiras, perdendo a esperança, e caindo em hábitos autodestrutivos, ou usando o desafio, para encontrar nossa força interior. O Dalai Lama também diz algo mais sobre espiritualidade. A paz interior de uma mente alerta e calma, é a fonte da verdadeira felicidade e boa saúde. Faz sentido, certo? Veja bem, se a mente está livre de pensamentos intrusivos e inúteis, que nos tiram do momento presente, então ficamos com uma paz interior. Aqui, encontraremos uma maior sensação de felicidade. A felicidade não é encontrada na riqueza, fama ou sucesso. As celebridades mais famosas do mundo, como Jim Querey, são as primeiras a dizer isso. Mas está dentro das coisas simples, a quietude. 10. Você pode até viver mais. Como se isso não bastasse, sugere a Universidade de Minnesota, você pode até viver uma vida mais longa por ter uma prática espiritual. Sim, você ouviu bem. Eles explicam que a pesquisa mostra, que há uma correlação positiva entre práticas espirituais e melhores resultados de saúde. Esta pesquisa sugere que pessoas com uma vida espiritual forte tiveram uma redução de 18% na mortalidade. Giancarlo Luchetti, principal autor do estudo, calcula que os benefícios de prolongamento da vida da espiritualidade podem ser comparados a comer uma grande quantidade de frutas e vegetais ou tomar medicamentos para pressão arterial. Embora isso não signifique que você será imortal se tiver uma prática de espiritualidade, significa que viverá uma vida mais longa e mais plena. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão. Gratidão.